Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje para você vai ser sobre uma máquina chamada Interlock. Essa máquina é uma máquina industrial e também específica nas grandes confecções. Então, nesse vídeo, eu vou estar apresentando melhor essa máquina para vocês, para você estar conhecendo ela melhor e também para quem está querendo montar uma confecção, saber da importância dessa máquina dentro de uma produção. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que de alguma forma seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande nos comentários e se você gostou, dê um joinha aí para mim. Então, é isso e vamos lá! Bom, gente, então antes de eu estar falando de todos os complementos de estar apresentando a máquina para vocês, eu vou estar fazendo algumas análises e também alguns comentários sobre ela para poder facilitar para quem nunca viu essa máquina, para quem não sabe a função dela ou também para quem quer saber mais sobre ela, tá? Então, eu vou fazer essas explicações para vocês e depois eu vou estar apresentando cada partezinha dela para vocês, certo? Bom, gente, então a Interlock, ela é uma máquina industrial específica, onde dentro de uma confecção, ela vai ter uma função específica, tá? Que aí vai estar ganhando tempo na produção. É essa a função das máquinas industriais. Ela tem uma função única e também poder ganhar um tempo maior na produção. Então, a Interlock e a Overlock, elas são basicamente as mesmas máquinas. O que que vai mudar? A Interlock, ela vai estar trabalhando com duas agulhas. E além dela fazer o ponto da Overlock, ela vai estar fazendo um ponto reto paralelo à Overlock, tá? Já eu vou mostrar dois exemplos para vocês de ponto de Interlock e aí vocês vão entender melhor isso, tá? Bom, então, a Interlock, ela é uma máquina que ela não vai ser voltada para malharia, tá? Ela vai ser voltada para tecidos leves e médios e também pesados. Então, essa máquina, ela vai ter a função de quê? De estar fazendo uma costura mais reforçada nesses tipos de tecidos que requer isso, tá? Que requer essa segurança maior na costura. Então, essa máquina, ela vai ser da classe 500 e o seu tipo de ponto, que vai ser um ponto único, vai ser o ponto número 516. Por que que eu tô falando todas essas coisas, gente? Às vezes, pra vocês, não vai acrescentar em nada. Mas eu, quando eu fui participar uns meses atrás de uma prova, em que eu tive que estudar muito mais a fundo dessa máquina, eu tive que procurar todas e todas as informações dela. E por ter sido muito difícil de eu ter achado essas informações, então eu já tô passando pra vocês elas, que às vezes, quem sabe, às vezes pode ser útil pra vocês, tá? O tipo de ponto e a classe também. E, gente, o mais bacana de ter uma interlock é o quê? A gente pode tirar uma das agulhas e tá usando ela como overlock, porque como ela faz o ponto da overlock, tá? A gente também vai tá podendo usar ela como overlock também. Então, se você tem uma interlock e não sabia disso, você também vai poder usar ela como overlock, certo? Bom, eu vou apresentar agora o tipo de ponto dela e também vou explicar pra vocês que há dois tipos de interlock, isso mesmo, tá? E a minha interlock é a interlock de bitola larga. Bom, gente, então o ponto da interlock é esse aqui, ó. É um ponto com o ponto da overlock, que é o ponto chuleado, e um ponto reto paralelo a esse chuleado, tá? Então, se a gente virar aqui, ó, do avesso, a gente também vai ver que o ponto reto é um ponto corrente, tá? Então, essa é a característica do ponto. É um ponto maior, um ponto mais largo e um ponto de reforço. Lembra quando eu falei que existem dois tipos de interlock? Então, a minha interlock é a interlock de bitola larga. Eu já tenho um post lá no blog que eu falo da diferença da interlock de bitola média e da bitola larga, mas eu vou apresentar rapidinho pra vocês essa diferença aqui. Então, a interlock de bitola larga, ela é uma máquina que ela vai ser voltada especificamente para os tecidos pesados, tá? Então, para o jeans, para tecidos que a gente vai precisar passar várias e várias camadas juntas. Então, por isso que ela vai ter um ponto mais largo assim, certo? E já a interlock de bitola média, ela vai ser um pouco diferente. Ela já vai ser uma máquina voltada para tecidos leves e médios e a gente vai poder ver a diferença aqui, ó. Ela não é tão larga, tá? O ponto, ele não é tão largo quanto a da outra interlock, tá? Então, essa é a diferença. O ponto da interlock de cima é um ponto mais largo, que vai ser para tecidos mais pesados. e da interlock de baixo para tecidos leves e médios, tá? Então, quando você for montar uma confecção, você deve observar isso, tá? Existem máquinas ainda mais específicas nesses tipos de coisa, principalmente no tipo de tecido que você vai estar trabalhando. Certo? Aprenderam a diferença? Então, agora, eu vou apresentar pra vocês as partes da minha interlock. Bom, então, eu vou começar a mostrar pra vocês os porta-fios. Na interlock, gente, a gente vai ter espaço pra cinco cones de linha. Isso mesmo, vai ser bastante linha que a gente vai estar usando. Então, aqui, ó, eu tenho dois fios e ali eu tenho três linhas. Na overlock, a gente só vai ter esses três aqui. Aqueles dois a gente não vai ter, tá? Bom, então, aqui, tá? É o porta-fios da interlock, que vai ser de cinco fios. Então, a linha, ela sai daqui, ela vem aqui em cima, ela passa nesses buraquinhos, depois ela desce. E aí, já começa o restante dos guias-fios. Bom, então, esses quatro discos aqui, gente, é os discos de tensores da linha, tá? Então, é por aqui que a gente regula a tensão da linha. Esses dois primeiros aqui é pra gente regular a tensão do fio. E esses dois aqui é pra regular a tensão da linha. Se a gente tiver um overlock, a gente não vai ter esse aqui, tá? A gente só vai ter esses três. Aqui mais embaixo, a gente vai ter essa cobertura inferior, que é uma espécie de tampa, que a gente coloca ela para... pressiona ela para direto, tá? Ela desencaixa. E aí, a gente consegue ver o interior da máquina, gente. Então, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas as linhas, elas estão passando, ó, em todos esses buraquinhos, tá? Que são os guias-fios da máquina. E aí, pra fazer o formato do ponto, a gente vai ter os loopers aqui, tá? Que vão estar fazendo a função de uma bobina. Essa máquina, ela não vai ter a bobina. O ponto de baixo vai ser feito pelos loopers, tá? Que vão ser... eles vão laçarem as linhas, formando aquele trançadinho do ponto, tá? Bom, gente, uma coisa muito importante dessa máquina é o quê? A forma de estar passando a linha corretamente. Porém, quando ela escapa, a gente tem um pouquinho de dor de cabeça pra estar colocando ela, porque dá um pouquinho de trabalho. Então, por isso que a gente tem que passar bem certinho nela, em todos os guias-fios e da maneira correta, pra poder ter a melhor costura possível, tá? Essa partezinha aqui, gente, é a base da máquina. Então, ela também é uma forma de tampa. A gente tem um botão aqui, e aí a gente pressiona pra esquerda, e também ela abre, ó. Aqui, no caso da interlock, a gente vai ter a linha de segurança, que é o último cone lá, ó, aquele conezinho amarelo. Então, aquela linha, ela passa lá em cima, aí ela volta embaixo, ela passa aqui atrás da máquina, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ela passa atrás da máquina e ela vem saindo aqui, ó. Aí tem outros guias-fios até chegar no último looper, tá? Lembrando que as interlocks e overlocks, elas são máquinas que trabalham com loopers, pra poder fazer o ponto de baixo. Certo? O pé-calcador da máquina, ó, vou fechar aqui pra vocês, pra ficar melhor pra poder ver. É esse pezinho aqui, ó. O pezinho da interlock é um pezinho mais largo, tá? Por ser uma interlock. E da overlock já é um pouquinho mais estreitinho. E essa alavanca aqui atrás, eu consigo tirar o pé-calcador de lugar. Então, ó, tudo isso aqui é o meu pé-calcador, tá? Então, é um pé-calcador maior, pra poder tá, é... sendo utilizado em tecidos mais pesados. Aqui, gente, eu tenho as agulhas. Lembra que eu falei que a interlock é uma máquina que trabalha de duas agulhas? Então, ó, essas são as duas agulhas dela. Aqui eu tenho a correntinha dos pontos, ó. Então, esse é o ponto chuleado. E esse é o ponto reto, que sai em forma de corrente. Aqui eu tenho o transporte, tá? Que são os dentinhos que transportam o tecido. É... E essa máquina, assim como a overlock, ela vai ter as faquinhas. Que vai ser o quê? Que vai tá fazendo o corte do tecido. Então, ao mesmo tempo que ela vai costurar, ela também vai cortar. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção em tá costurando ela. Principalmente curvas e cantos. Tá? Então, a faquinha, ó, é essa daqui. É uma faca que fica em cima e outra que fica aqui, é... Aqui dentro, que é uma faca que fica embaixo que corta o tecido. Certo? Aqui, gente, eu tenho essa chapa aqui, tá? Que é de proteção. No caso da agulha quebrar, não vinha até o meu rosto e tudo mais. Então, por isso que tem essa tampinha aqui. É... Toda a nossa máquina, gente, tudo isso aqui se chama cabeçote, tá? Então, já vai aprendendo os nomes técnicos da máquina. Aqui em cima, a gente vai ter o visor de óleo. Então, toda vez que a gente tá costurando, o óleo, ele vai subir. Por quê? Ele tem que lubrificar a máquina toda. Então, nesse visorzinho de óleo aqui, que a gente sempre deve, é... tá colocando um pouco de óleo, a gente tira essa tampinha aqui, coloca um pouquinho de óleo, a gente vai conseguir ver o fluxo de óleo da máquina. Aqui embaixo, ó... Nesse outro visor aqui também de óleo, a gente consegue ver o nível de óleo que tá a minha máquina. Então, ele não pode nem estar acima demais, também nem muito abaixo demais, porque pode ser muito prejudicial à minha máquina. Então, eu sempre devo estar observando isso, tá? Esse buraquinho aqui, gente, é o quê? Lembra que eu falei que quando a gente costura, ao mesmo tempo, ela vai cortando? Então, ela vai cortando o tecido, o tecido vai caindo aqui. Vai caindo na calha de resíduos. Então, essa calha, ó... Ela passa por aqui embaixo e o tecido, ele vai escorregando até o lixo, né? Até o depósito dos retalhos, certo? Aqui embaixo, gente, eu vou ter os dois pedais da máquina. Então, esse é o pedal maior e aquele é o pedal menor. O pedal menor é pra levantar o pé calcador. Então, toda vez que a gente pisa nele, a gente levanta o pé calcador. E o pé maior, o pedal maior, é pra gente estar podendo acelerar a máquina, tá? Gente, e outra coisa super e mega importante e também interessante que eu quero dizer pra vocês é sobre o motor dessa máquina. Quando eu fui comprar ela, eu pesquisei por uma máquina industrial que tivesse o motor Direct Drive. O que é esse motor? É uma super inovação nas máquinas industriais que é o quê? É um motor que ele é silencioso e ele também vai economizar aí mais ou menos uns 70% de energia. Então, esse motor, ele não fica mais aqui embaixo, ó. Aqui seria o lugar dele nas máquinas convencionais, que é um motorzão enorme que faz um barulhão e tal. Não, o motor, ele fica acoplado aqui dentro, ó. É um motorzinho bem pequeno, tá? E também não vai estar ocupando esse espaço lá na mesa. E aí, pra gente poder estar ligando essa máquina, tem esse interruptorzinho aqui, tá? que vai ficar acesa essa luzinha, que é o motor Direct Drive, gente. Então, é um motor muito bacana que, além dele economizar energia, ele vai estar sendo um motor sem ruído. Então, quando você estiver costurando, principalmente se você tiver uma grande produção, principalmente pra quem lida com facção, a sua saúde vai agradecer muito, porque ele não faz barulho algum, ó. Eu acabei de ligar a máquina, ela acendeu a luzinha aqui, e ela tá ligada, gente. Não parece, mas ela tá ligada. Ela não tá fazendo barulho nenhum. Você vai ter um investimento mais alto? Vai. Mas vai valer muito a pena. E eu indico muito você investir em máquinas industriais que tenham esse tipo de motor. Certo? Gente, e o legal também, ó, é que essa máquina, ela vem com uma luzinha de LED. Então, eu não preciso estar colocando aquelas luminárias aqui em cima e tudo mais. Então, por eu ter comprado essa máquina com esse tipo de motor, acabou vindo essa luzinha também, que super facilita na nossa costura. Então, ó, como eu falei do motor pra vocês, eu vou mostrar, ó. Levantei meu pé calcador, né, vou colocar aqui, e vou pisar no pedal, gente. E também, outra coisa, por ela ser uma máquina com esse tipo de motor, o pedal da máquina, ele é muito sensível, e também rápido. Então, ela é uma máquina muito macia de costurar. É muito boa mesmo, gente. Eu indico muito. Então, a gente consegue ter um controle maior também na nossa costura, tá? Então, ó, eu vou costurar pra vocês. Ó, ela corta ao mesmo tempo. O tecidinho vai caindo aqui. E aí, ó, puxar aqui. E aí, gente, eu vou ter essa super costura que a Interlock faz. Bom, gente, então é isso, né? Eu quis fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês estarem podendo conhecer essa máquina. Eu, quando eu comecei a fazer meu curso de costura, o que eu mais me encantava é pelas máquinas, né? Então, quando eu vi elas trabalhar, eu ficava, assim, maravilhado. Então, eu acredito que vocês podendo conhecer essas máquinas industriais, principalmente quem quer trabalhar muito com isso, ou quem quer montar uma confecção, eu acredito que vai ajudar muito esse vídeo. Então, mande também os seus comentários, se ajudou ou não, tudo bem, mas espero muito que tenha sido útil, que tenha ajudado você. Aqui do ladinho, eu tenho a minha reta industrial, que em breve eu também vou estar fazendo um vídeo de apresentação dela, que é uma máquina muito 10 e muito útil, tá? Na confecção também. Bom, gente, então é isso. Eu espero futuramente conseguir várias e várias máquinas industriais para poder estar apresentando para vocês e para vocês poder estar conhecendo melhor essas máquinas, que são máquinas muito importantes, que são responsáveis pelas nossas roupas, gente. São com elas que a gente consegue fazer grandes costuras, grandes acabamentos, nas grandes confecções. Então, é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Um beijo. Vamos lá. Bom, gente, então, antes de eu estar falando de todos os complementos de estar apresentando a máquina para vocês, eu vou estar fazendo algumas análises, também alguns comentários sobre ela, para poder facilitar para quem nunca viu essa máquina, para quem não sabe a função dela, ou também para quem quer saber mais sobre ela, tá? Então, eu vou fazer essas explicações para vocês e depois eu vou estar apresentando cada partezinha dela para vocês, certo? Bom, gente, então, a Interlock, ela é uma máquina industrial específica, onde dentro de uma confecção ela vai ter um... Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje para você vai ser sobre uma máquina chamada Interlock. Essa máquina é uma máquina industrial e também específica nas grandes confecções. Então, nesse vídeo, eu vou estar apresentando melhor essa máquina para vocês, para você estar conhecendo ela melhor. Uma função específica, tá? que aí vai estar ganhando tempo na produção. É essa a função das máquinas industriais. Ela tem uma função única e também poder ganhar um tempo maior na produção. Então, a Interlock e a Overlock, elas são basicamente as mesmas máquinas. E também para quem está querendo montar uma confecção, saber da importância dessa máquina dentro de uma produção. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. espero que de alguma forma seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande nos comentários. E se você gostou, dê um joinha aí para mim. Então, é isso. E...